Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante pra sério continuar. E se você tiver que pegar 15 mil likes, até o próximo vídeo de XY eu vou fazer um especial, mano. Um especial do dia inteiro no canal, velho. Então, mano, vamos arrebentar o botão, você tem que chegar, mano, tem que chegar, galera. Então, velho, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é muito importante. Beleza, galera? Então é isso aí, valeu, falou e tchau! Ah, eu nem acredito que eu tô usando o Mewtwo novamente, ele é o meu pokémon preferido de todos os meus. Que tal a gente batalhar agora? Agora? Claro! Tipo, agora mesmo? Sim, eu tenho um lugar aqui perto que é muito bom pra gente batalhar. Mas você andou treinando, né? Sim. Ah, eu sabia, você não quer perder, né? É, a madrugada inteira eu treinei. Que? E por que você não me enviou pra me treinar também? É, porque eu vi que teu Mewtwo tinha um poderzinho, mas agora eu tô bem mais forte. Ah, tá bom, tu acha que você vai dar na minha Master Ball mesmo? Hum, eu quero muito uma Master Ball. Ah, o que você vai fazer se você pegar essa Master Ball? Cuidado, hein? Eu tenho um pokémon lendário, esse, eu tenho um único pokémon lendário que eu quero capturar, mas eu não posso falar pra você. Ah, qual que é? Não posso falar. Ai, meu, fala logo. Quando eu capturar, eu vou te mostrar. Ai, meu Deus do céu, você é muito chato, sabia? Não sou chato, eu sou legal. Vem cá comigo, vem. E aonde que é? Vem cá, aqui, ó. Aqui? É. E tem tudo preparado. Tem o PC e já tem a coisa de recuperar vida. Ah, tá bom, tá. Vai ser quanto? Vai ser melhor de uma, ou melhor de duas, ou vai ser melhor de quantos? Cinco. Você planejou tudo isso, né? Não vou falar nada. Tá bom, então. Vai, vai ser o meu Mewtwo contra o seu Charizard, então. Mas não vale Mega Evoluir! Por quê? Tô brincando, vale sim. Ah, então tá. Tudo bem, então. Vale sim, tá? Pode Mega Evoluir. Tudo bem. Tá, deixa eu falar com o meu Mewtwo antes. Mewtwo, você tá preparado pra fazer isso? Claro que eu tô. Tá preparado mesmo? Ele é um Mega Charizard. Cuidado, hein? Não subestima ele. Lembra quantos a gente venceu naquela batalha contra o Mewtwo? É, mas ele é um Mega Charizard de um treinador bom. Calma, calma, vamos. Tá, então vamos lá. Tá, melhor de cinco, então. Vamos lá, vai. Vai, joga você primeiro. Ah, por quê o primeiro? Primeiro você, vai. Ai, que cara chato. Vai, vamos lá então, Mewtwo preparado. Não subestima ele. Olha, ei, eu vou aceitar o que você falou. Eu não vou Mega Evoluir só porque você falou. Por quê? Ele tá com medo, eu acho. Não, eu não vou Mega Evoluir porque eu não preciso. Tá preparado mesmo? Ah, você tá subestimando o meu Mewtwo. Tá preparado? Tô. Vai. Ai. 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 Nossa, é muito poderoso ele? Ele tá muito forte mesmo, acho que ele treinou muito de madrugada. Vai, Mewtwo, vai, Mewtwo. Ai. Vai, Mewtwo, vai, Mewtwo, vai, Mewtwo. Ai, eu tô tentando, mas como que ele pode acontecer isso? Ai, vai, vai. Recupera, vai, Mewtwo. Recupera a sua vida. Vai, vai, vai. Ah, ele tá... Eu vou ganhar de você. Ele tá se achando muito. Ele tá se achando muito. Eu falei que não precisava Mega Evoluir? Você tá se achando muito. Eu tô ficando irritado, Mewtwo. Vai, mostra o seu ataque. Vai, Mewtwo. Boa, Mewtwo. Boa, Mewtwo. Ah. Eu falei que ele só precisava se concentrar um pouco no poder psíquico dele. Como é que você pode fazer isso? Ah, eu falei pra você. Você tava se achando muito no meio da batalha. Calma, Charizard, calma. Ai, calma, calma. 1 a 0, beleza. Você viu, Mewtwo? O Charizard dele é muito poderoso. Ele quase se derrotou. É poderoso mesmo. Tá, vamos. Tá, vai pra segunda. Meu Deus, o Charizard tá muito forte. Como você conseguiu fazer isso? Ah, eu treinei a noite inteira com um treinamento secreto que eu tenho. Vai. Ah, treinamento secreto que você tem, né? Uhum. Vai, Mewtwo. Vai, Mewtwo. Vai. Ai. Meu Charizard, cada vez que ele luta uma batalha, ele fica mais forte. Quê? Cada vez que ele luta uma batalha, ele fica mais forte. Ai, meu Deus do céu. Vai, Mewtwo. Vai, Mewtwo. Vai, Mewtwo. Vai. Ai. Não, 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 não. Agora eu vou vencer. Ah, não. Esse cara tá me irritando. Vai, Mewtwo. Vai, Mewtwo. Tá preparado? Ai, vai, Mewtwo. Ganha nele. Não. De novo não. Tá, tá 2 a 0. Tá 2 a 0. Você vai ver. Uma hora eu vou conseguir, hein. É porque você não tá mega evoluindo. Você tinha que mega evoluir ele. Não, eu tenho que aprender a ficar forte sem mega evoluir. Ai, se eu tivesse a mega evolução... A mega evolução eu só... Acho que eu vou usar só em medidas extremas. Ah, então tá. Vamos, então. Vai. Vai. Pra terceira, vai. Vai. Ai. Ai, o Charizard dele é forte. Caramba. Cada vez que vivo a gente luta, mais ficou forte, meu Charizard. Ganhei. Boa, Charizard. Mewtwo. Como isso? Eu também não tô entendendo. Como pode acontecer uma coisa dessa? Ai, tá. Calma, Mewtwo. Calma, 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 calma. Calma. Vamos ganhar dele. Vamos. É melhor de 5. Calma. Muita calma nessa hora. Vai, vai. Vai, de novo, de novo. Vai. Opa. Aí. Ai, beleza. Vai, Mewtwo. Concentra o seu poder psíquico no máximo agora. No máximo. Vai. Vai, 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 vai. Ai. Ai, esse lança-chama dele é muito forte. Droga. Ai, esse cara tá gritando. Vamos, vamos. A gente ganha. Vai, Mewtwo. Reala, reala, reala. Ai. Boa, Charizard. Ele tá queimando. Ai, não, Mewtwo. Não, Mewtwo. Não, 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 não. Ele tá queimando. Ai, esse cara. Tá quente. Tá muito quente. Ai, não. Ai. Que droga. Que droga. Que droga. Ganhei mais uma. Você tá me irritando? Calma, calma. Não subestime o meu Charizard, hein. Mewtwo, vem aqui. O quê? Concentra o seu poder máximo agora, psíquico, em você mesmo e você vai soltar um poder máximo nele agora. Tudo bem. Vem aquela vez contra o Mewtwo. Sim. Maniquina, né? Sim, a gente não pode perder, Mewtwo. Tudo bem. Tá, vamos lá, então. Ai, esse cara tá me irritando. Tá, agora você vai perder, então. Tá 2x2. Lembra-se que no final da Liga Pokémon a gente vai fazer essa batalha de novo, hein. E eu não vou ter dó de usar o Mega Charizard X. Ai, eu vou ganhar de você. Eu não quero saber. Quero ver, então. Vamos. Tá. Vamos, Charizard. Vamos, Charizard. O ataque psíquico. Vai, Charizard. Boa! Nossa! Ai, o dele também foi muito forte. Tomara que ele erre. Tomara que ele erre. Vai, vai, vai. Ai. Vai, 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 vai. Não, ele tirou muita vida. Vai, Mewtwo! Não! Boa! Boa! Mas eu sei porque você não ganhou. O quê? Você não usou a sua Mega Evolução. A sua coisa mais forte. Eu sei que pra você o amor dos Pokémons importa. Mas às vezes o poder também importa na hora da batalha. Eu sei. Por isso mesmo que eu tô treinando agora o poder do meu Charizard. Porque imagina, se ele tá forte assim, imagina quando ele Mega Evolui, entendeu? Sim, seu Charizard é muito forte. Ele é mais forte que qualquer lendário possível, eu acho. Sim. E seu Mewtwo também é muito poderoso. Eu nunca imaginei que ele era tão poderoso assim. Só que você falou que é tanto pegar um lendário que você não quer me contar, né? Uhum. Tá, eu vou fazer isso por você. Porque, tipo assim, esse lendário vai ajudar no treinamento do meu Charizard também. Sério? Uhum. Tá, então você quer a Master Ball? Quero a Master Ball. Tá. Mas eu vou te dar, eu vou te dar o que eu disse no combinado, tudo bem? Tudo bem, então. Então a Master Ball. Mas não mostra pra ninguém essa Master Ball. Tá? Tudo bem. Relaxe. Eu vou ficar de boa, tá? Tá, tudo bem. Ah, tá. Eu acho que agora a gente batalhou. A gente vai... Nossa, obrigado, obrigado, obrigado. Ai, eu quero saber que é o que tu vai pegar. Não pode falar isso. Não posso. Mas quando eu pegar, eu vou te mostrar, eu juro. Tudo bem? Tá bom, então. Eu vou ficar aguardando, então. Ai, tá. Vamos pra cidade. Eu vou te dar uma dica. Eu vou te dar uma dica. O que? O que? O meu objetivo é fazer o Charizard ficar imune à coisa que dá mais dor nele. Ah, que dá mais dor nele? Sim. O que mais mata o Charizard, o que mais machuca o Charizard. Seria ataques aos dragões? Não. O que que é contra o fogo? Ah, a água, mas... Calma. Vamos, vamos. Você quer pegar um Kyogre? Vamos. Ai, vamos, então. Que cara chato. Meu Deus do céu. Tá, vamos passar ali no ginásio, que eu acho que a Bonnie vai com ela no resto da jornada. A Bonnie vai junto com a gente? Eu acho que vai. Nossa, que legal, maneiro. Mais uma pessoa prejudica a gente. Tá, então vamos lá no ginásio, vai. Corre. Ele quer um... Você quer um Pokémon lendário? Que... Fique em conta, seu Charizard, que deixa ele imune. Você quer um Kyogre? Hum... Não é um Kyogre. Não é um Kyogre? Não é. Ah, um Articuno de gelo? Ah, não, não. Você quer um Articuno? Ah, não. Você não devia ter me descoberto. Ah, você me deu uma dica. Ah, tá bom. Mas é o Articuno. Esse mesmo. Não, ele é muito legal. Eu fiquei sabendo que tem alguns lugares que você pode encontrar ele. Sério? Você pode me dar um lugar pra eu encontrar? Sim, ele meio que fica dormecido. Você tem que acordar ele, sabe? Então eu vou atrás dele pra... Nossa. Você vem comigo nessa jornada também, depois? Eu vou, eu vou. Claro. Pokémon lendário sempre é muito interessante. Mas vamos lá agora que fala que acabou ele. Vai. Vamos. Ai, meu Deus. E aí, meu Deus.